É prato, prato estranheiro em si pra gente não oferecer o animal. Prato é outro? É, eu sou outro. Aqui, Carlos, Adrián nos está levando a onça pra que nos coma. Disseram que a melhor carne é a carne argentina, então? Aí tá. Vamos dar pra onça, né? É onça!